Oi, oi, pessoinhas! Eu sou a Ro. Com o sucesso da série 13 Reasons Why e a febre de notícias que o jogo Baleia Azul causou, alguns assuntos bem importantes ficaram na mídia. Eu decidi ligar a câmera hoje e falar sobre um desses assuntos, a depressão. E pra começar a falar sobre isso, eu vou falar a frase mais importante desse vídeo. Depressão não é frescura. Depressão é uma doença. A depressão, ela pode ser física, sim! Não significa que a pessoa está com demônios. Por exemplo, se a pessoa está com uma baixa de algum hormônio ou de alguma vitamina, isso pode levar à depressão. E se essa baixa de hormônios ou vitamina não for tratada, não foi cuidada, ela pode levar à depressão e aí vai parar lá na sua alma. É claro, o efeito inverso também pode acontecer. Você pode ter um trauma ou estar passando por um luto e isso gerar depressão na sua alma e aí virar física. Enfim, o efeito contrário também é real. Talvez você não saiba, mas quase 10% do país, desse nosso lindo país, já foi detectado com depressão, diagnosticado com depressão. Ou seja, um médico foi lá e disse que você tem depressão. Além disso, tem mais todas as outras pessoas que nunca foram no médico, nunca se consultaram e nem sabem que tem. E não se esqueça de um detalhe. Só porque você está triste por uma situação, não significa que você tem depressão. A gente pegou uma mania aqui no Brasil de gourmetizar tudo que é ruim. Você tem uma doença, é bom. Você está sofrendo, é bom. Você vai mal na escola, é bom. Você tem depressão, é bom. Não é bom não, tá? Então para por aí. Você entra lá no Facebook ou no Instagram ou em qualquer rede social e encontra a pessoa tipo assim, ha, 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 eu fui super mal numa prova hoje, eu sou muito burro. Talvez você esteja assistindo tudo isso e pensando, é, talvez eu tenha depressão. Se isso passou pela sua cabeça, nem que seja por um segundo, procure ajuda. E depressão é uma doença. Se você, por exemplo, está com dor de estômago, você vai falar para a tua mãe, para o teu pai, para alguém que tu está com dor de estômago e vai pedir ajuda para que eles te indiquem um médico específico. Eu esqueci o nome do médico específico de estômago. Gastro! Obrigada. Daí você vai no gastro. Se quando você está com dor de estômago, você vai no gastro, por que quando a sua alma dói, você não vai no especialista disso? Para quem não sabe, o especialista disso é o psicólogo, ou, em casos mais graves, o psiquiatra, que é o médico que vai realmente indicar um remédio. O psicólogo é mais para conversas e te fazer você mesmo se ajudar. Como eu sou cristã, eu não poderia deixar para lá o lado espiritual dessa história toda. Uma das maiores armas que o diabo tem contra nós é a mentira. São os sofismos que ele joga na nossa cabeça. Afinal, ele é o pai da mentira. E uma tática, talvez eu possa falar dessa forma, que eu tenho visto que o diabo tem usado contra muitos jovens e adolescentes, e até adultos hoje em dia, é jogar um monte de mentiras do tipo você não presta, você é burro, seria melhor se você não tivesse nascido, ou se você não estivesse mais aqui, seria uma despesa a menos para os seus pais. Se você está tendo esse tipo de pensamento, eu vou te dar uma dica para você conseguir vencer isso. Pense nas mentiras do diabo como um fungo. Fungos só crescem em lugares escuros e úmidos. Se o seu cérebro é um lugar escuro e úmido, o diabo vai conseguir jogar as mentiras dele lá. Mas se você iluminar o seu cérebro com as verdades de Deus, os fungos das mentiras do diabo não vão crescer dentro da sua cabeça. Porque não tem como o escuro e o claro estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Uma forma de iluminar o seu cérebro com as verdades de Deus é você pensar em coisas que te trazem esperança. No futuro aqui na Terra, sim, com certeza. Mas também lembrar que você tem uma eternidade pela frente com Deus. É importante você lembrar que Deus tem grandes planos para você, tanto aqui quanto lá. Um dos maiores problemas dessa doença, da depressão, não é que você para de ter vontade de viver. É a hora que você começa a ter vontade de morrer. Porque existe sim uma diferença em não querer viver e querer morrer. Quando você não quer viver, você só não quer sair do quarto, quer só ficar dormindo, não quer comer, não quer fazer nada. Você não quer viver, não quer fazer as coisas da sua vida. Agora, quando você quer morrer, significa que você quer acabar a sua vida. Outra coisa que talvez você não saiba, ou que talvez com essa onda de notícias sobre suicídio você tenha descoberto, o Brasil é o oitavo país com mais suicídios no mundo. E a grande maioria deles é entre jovens. E eu não vou transformar isso aqui num vídeo clichê, onde eu fico tagarelando que tem pessoas à sua volta que te amam, não se mate, o mundo é tão lindo. Não, eu não vou fazer isso. Mas uma coisa é verdade, você não está sozinho. A cada oito segundos, alguém comete suicídio no mundo. Ou seja, a cada oito segundos, tem alguém pensando na mesma coisa que você está pensando. Isso mais do que qualquer outra informação prova que você não está sozinho. E nessa história toda que virou a notícia do jogo Baleia Azul, que por sinal já existe desde 2014, então pare de transformar isso num tsunami, as pessoas começaram a se importar um pouco mais com a questão do suicídio. Só que aí eu vi uns casos de pessoas, adolescentes assim, que postaram no Instagram ou no Twitter. Minha mãe vai me perguntar se eu estou jogando Baleia Azul e umas carinhas tipo... Você já percebeu que as pessoas não estão preparadas para lidar com esse tipo de coisa? Pensa aqui comigo. Se alguém, qualquer pessoa, teu melhor amigo, teu filho, um primo, qualquer pessoa, uma pessoa que você conhece adolescente, assim, sei lá, entre uns 12, 17, 18 anos, chegar em você agora e falar, eu preciso conversar contigo, eu não estou bem, eu estou tendo pensamentos suicidas, eu não quero mais isso na minha vida, eu sei que Deus me ama, mas eu não estou legal. O que tu faria? Porque simplesmente olhar para a cara dessa pessoinha e dizer para ela assim, ai, você tem que orar mais, você tem que ler mais a Bíblia, não vai funcionar. Ai, Hope, como que você sabe disso? Porque eu passei por isso. Sabe, pessoinhas, só porque você vê alguém sorrindo e sempre alegre, feliz e sauditante, não significa que essa pessoa está 100% bem. E as pessoas dão sinais. O que a gente tem que aprender é não só detectar esses sinais, mas ajudar essas pessoas. Aconteceu muita coisa na minha vida e eu entrei em depressão por baixo de vitamina D. E por alguns bons meses eu tive vários pensamentos suicidas. Tentei alguma vez? Tentei mais ou menos, a história é meio complicada, eu meio que pensei em tentar, só que eu fiquei morrendo de medo, de... não sei do que exatamente eu fiquei com medo, mas... Acho que Deus colocou esse medo em mim para eu não fazer uma besteira em mim grande. Significa que eu não orava? Que eu não lia a Bíblia? Que eu estava endemoniada? Não, não significa. Só significa que eu estava com uma doença. As pessoas que mais me ajudaram nesse tempo foram meus pais e os meus amigos. Por quê? Não simplesmente porque eles estavam do meu lado. É claro, isso é muito importante. Mas existem alguns estágios da depressão que a gente nem enxerga quem está perto da gente. O principal motivo deles terem me ajudado era porque eles estavam orando por mim. Já passou da hora da gente parar de julgar as pessoas por elas estarem doentes e começar a amar mais as pessoas. Porque se fosse Jesus, se você chegasse em Jesus e dissesse pra ele que tu está em depressão, tu está pensando em se matar e que tu precisa de ajuda, ele jamais iria jogar uma pedra para o teu lado ou dizer que tu está olhando pouco. Ele iria ajudar você, ele iria amar você e fazer tudo o que ele pudesse por você. E é assim que a gente tem que agir. Porque se a gente fala que a gente é seguidor de Cristo e que a gente é imitador dos passos dele aqui na Terra, a gente tem que ser imitador dos passos dele aqui na Terra. Não só com palavras, mas com atitudes. Quem me conhece sabe que eu gosto muito das músicas da Marcela Thaís. E uma das músicas dela que eu amo muito é a música Ame Mais e Julgue Menos. Um pedaço da música diz assim, Ninguém sabe a dor que o outro passou, ninguém sabe as lutas que o outro lutou. Essa é a mais pura verdade. Às vezes você olha pra uma pessoa e acha que está tudo bem com ela, mas pode ter acontecido alguma coisa. E o que pra você foi uma bobeira, tipo, Ah, só terminou com o namorado. Ah, só, sei lá, brigou com não sei quem. Pra pessoa pode ser o mundo inteiro dela. Não cabe a você julgar o tamanho da dor da pessoa. O que cabe a você é amar a pessoa, como Cristo faz por nós. Eu vou deixar aqui embaixo um link. Neste link você vai encontrar várias clínicas de atendimento psicológico de graça. Ah, é só ir na tua cidade? Não, tá dividido por estado e tem um monte aqui. Se você realmente não tem grana pra se tratar, pra se cuidar, procure ajuda. E mais importante, converse com alguém, fale pra alguém o que você tá sentindo. Porque falar ajuda muito. Se você não tem com quem conversar, se você tá olhando pra minha cara aqui agora e dizendo Mas, Hope, eu não tenho com quem falar. Os meus pais vão me deixar de castigo, os meus pastores vão me julgar, os meus amigos vão achar que eu sou fresco. Manda um e-mail pra mim. Eu vou te ajudar. Eu vou te responder. Eu vou indicar um filme pra vocês. Eu já assisti esse filme há muito tempo. Eu quero reassistir ele logo, porque eu gosto muito dele. Já reassisti várias vezes. O filme se chama Para Salvar Uma Vida. Também tem livro, se você prefere ler livro. Mas o interessante desse filme é que é essa a história do filme. A história do filme é sobre uma pessoa que tá salvando a vida de outra. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que começar a não só dizer que a gente quer mudar o mundo, mas a gente tem que começar a mudar o mundo. Uma vida de cada vez. Uma pessoa depressiva não é uma pessoa endemoniada. Ou seja, você pode muito bem ser cristã, ser cristão, e tá em depressão e ter um pensamento suicida. Isso não significa que você tá se desviando. Isso não significa que você tá fazendo tudo errado na tua vida. Isso só significa que você precisa de ajuda. Assim como eu precisei um dia. E pra você que tá 100% bem, que tá se sentindo ótimo, lindo e maravilhoso, comece a prestar atenção nas pessoas à sua volta e os sinais que elas podem estar te dando. Porque ninguém acorda um belo dia dizendo Hã? Acho que hoje eu vou pensar em me matar. Vou passar o dia pensando nisso. Não funciona dessa forma. As pessoas dão sinais e elas mostram quando elas querem ajuda. E às vezes elas não sabem que querem ajuda. Mas se uma pessoa tá triste, é claro que ela quer ajuda. Ninguém nasceu pra viver triste. E é isso aí, pessoinhas. Se você gostou, clica em gostei, adicione os favoritos. E se você precisa de ajuda, me manda um e-mail. Tchau! Tchau! Tchau!